O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira o julgamento sobre o marco temporal de terras indígenas, enquanto centenas de membros das comunidades originárias participaram de um ato em Brasília. Até esta quarta, quatro ministros tinham votado pela rejeição da tese, que limita o reconhecimento às terras que os indígenas ocupavam ou já disputavam na data da promulgação da Constituição de 1988. Outros dois magistrados votaram a favor da validação em um processo iniciado em agosto de 2021. Representantes das comunidades indígenas rejeitam o marco temporal e argumentam que muitos povos originários foram expulsos ao longo da história dos territórios que ocupavam, especialmente durante a ditadura militar. É de fundamental importância para que nós possamos dizer ao STF que nós estamos aqui e que nós queremos sair daqui com uma vitória. E através do voto e derrubando o marco temporal, vai se corrigir um pouco do que foi o crime que o Estado cometeu nesses últimos 523 anos. A decisão da corte é efetivamente sobre uma causa que envolve o território Ibari-Malaclano, em Santa Catarina, mas o veredito pode afetar muitas outras terras em disputa. A população indígena brasileira é de quase 1,7 milhão de pessoas, número equivalente a 0,83% dos 203 milhões de habitantes do país, de acordo com o último censo do IBGE.